Que Deus te abençoe poderosamente, estamos começando nossa oração, oração da concordância tudo aquilo que é ligado na terra vai ser ligado no céu deixa eu falar uma coisa pra você, a inveja dos invejosos não vai prosperar na sua vida não vai prosperar, podem ter pessoas que estão fazendo de tudo pra impedir que você chegue onde Deus quer te colocar e Deus já está trabalhando nisso, só que existem pessoas que por causa de inveja fazem de tudo pra que a obra de Deus seja impedida primeira coisa, operando Deus ninguém impedirá segunda coisa, Deus está contigo é muito forte o que eu vou falar aqui nessa manhã, eu já estava meditando antes de entrar aqui e essa palavra falou muito ao meu coração então eu quero que você fique até o final dela porque Deus vai falar contigo e você vai crescer nessa manhã você que está aqui pela primeira vez, é novo, é nova foi Deus quem trouxe você Ele precisa falar com você essa palavra e você vai ver, você vai entender os pensamentos de Deus ao seu respeito quem trouxe você aqui foi Deus, quem nos trouxe aqui nessa manhã foi o próprio Deus então eu já vou pedir, caso você não seja inscrito aqui no canal aqui embaixo aqui embaixo se você olhar tem um botão que está escrito assim inscrever-se você clica nesse botão aí depois vai aparecer um sino, um sininho você clica nesse sininho aí aparece uma caixinha de notificação você marca todas ok? fazendo isso, você não vai perder mais nenhuma oração daqui pra frente são quatro orações diárias e eu estarei orando pela sua vida todos os dias, amém? quando eu for orar com Deus, falar com Deus eu apresento todos aqueles que estão inscritos aqui no meu canal que seguem a nossa página do Facebook tá bom? você vai ter cobertura espiritual olha só o que a Bíblia vai dizer aqui no livro de Atos capítulo 7 versículo 9 olha só e os patriarcas movidos de inveja os patriarcas que eram movidos de inveja né os filhos de de Isaac e Jacó os filhos de Jacó irmãos de José às vezes a inveja ela não vem de longe às vezes a inveja ela acontece com pessoas que estão perto quer dizer, né os da família de José os irmãos de José tiveram inveja dele Deus deu um sonho pra José por isso que não é recomendado você comentar o seu sonho com algumas pessoas com algumas pessoas uma coisa é certa quando o sonho o plano vem de Deus vai se cumprir aconteça o que acontecer haja o que houver vai se cumprir amém então né só que quando você conta esse sonho pra algumas pessoas e até pessoas do teu sangue da tua família talvez não estarão preparados pra ouvir e não vão né se alegrar com a sua alegria quer dizer não querem ver você por cima isso acontece aconteceu com José aconteceu com Davi o Davi quando ele ele ouve falar que havia uma recompensa uma recompensa pra quem matasse o Golias pra quem vencesse o Golias então ele ouve sobre essa recompensa e ele fica interessado em ir pra aquela batalha e logo diz ali ó que o Davi tava ali perguntando e aparece o irmão mais velho dele e o irmão mais velho fala assim eu bem conheço a maldade do seu coração ele achou que Davi estava sendo mal em querer lutar contra aquele gigante e aí ele fala assim com quem você deixou aquelas poucas ovelhinhas então quer dizer o irmão de Davi não queria que Davi fosse pra batalha não porque estava preocupado com a vida de Davi olha o discurso eu conheço a presunção a tua presunção e a maldade do seu coração o que você está fazendo aqui Davi outras palavras você deixou com quem aquelas poucas ovelhinhas isso aqui não é pra você você é um pastor de poucas ovelhinhas quer dizer não era uma preocupação com a vida do Davi não era preocupação com a vida mas era uma preocupação com o crescimento do Davi então existem pessoas que se preocupam com o seu crescimento mas se preocupam no que? de não querer que você cresça preocupado de você se destacar de você crescer e tal acontece e as vezes acontece dentro de casa dentro de casa talvez você esteja passando por isso pastor estou sofrendo inveja dentro da minha casa meus irmãos meus parentes e por aí vai não é? então olha só movido de inveja o que eles fizeram? voltando aqui ao texto venderam a José para o Egito venderam a preço de banana por causa da inveja primeiro tentaram matar o José não conseguiram aí um dos irmãos falou não vamos fazer isso aqui não mas vamos dar um fim nele aqui vamos vender como escravo vamos tirar ele daqui senão ele vai querer tomar nossa herança algo do tipo talvez esses pensamentos vai querer dominar sobre a gente então vamos tirar ele daqui logo e aí venderam mas olha o que a Bíblia vai dizer mas Deus era com ele quer dizer José sofreu ali as consequências da inveja dos irmãos você ser arrancado da sua família você ser vendido como escravo você morar num lugar longe porque os teus irmãos te venderam os teus irmãos te lançaram fora olha o trauma olha a dor que isso gera mas a Bíblia diz que Deus era com José e você pode estar passando por um momento como esse um momento onde as pessoas estão te rejeitando onde as pessoas estão te querendo te eliminar te cancelar fazer de tudo pra você não conquistar os seus objetivos pra você ficar na mesmice né como que eu posso dizer no nível mediano podendo falar mediocridade mas não é ser mediano não se superar então acontece meu amado meu amado e você pode estar sentindo as dores disso mas saiba de uma coisa Deus está no controle de tudo Deus está no controle de tudo aqueles irmãos só conseguiram vender o José porque Deus permitiu e por que Deus permitiu porque Deus tinha um plano muito grande pra José no Egito então aquela maldade que fazem contra você por inveja meu amado ela vai se converter em bênção você está entendendo isso ela vai ser convertida ela vai ser transformada em bênção Deus muda isso ele é poderoso pra mudar isso amém ele é grande ele é maravilhoso ele converte a maldição em bênção ele converte então você está aí sendo perseguido perseguida enfim está sofrendo as consequências de atos de inveja contra você Deus Deus está contigo amém Deus está contigo e olha só o que vai dizer aqui o versículo 10 e livrou-o de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante faraó rei do Egito que o constituiu governador sobre o Egito em toda a sua casa olha que tremendo isso irmãos livrou-o de todas as suas tribulações glórias a Deus cada tribulação cada ataque do inimigo contra a sua vida será um livramento de Deus e olha só livrou-o das tribulações e deu-lhe graça e sabedoria ante faraó amém meu amado minha amada cada luta que você passa na vida cada circunstância que às vezes a gente passa que às vezes a gente acha que foi abandonado por Deus não aquilo é Deus acrescentando na nossa vida uma sabedoria amém vão existir coisas na sua vida que você vai precisar de sabedoria para resolver e às vezes você vai adquirir olha só estou sendo um homem de Deus aqui você vai adquirir essa sabedoria nos momentos mais difíceis da sua vida você vai adquirir essa sabedoria você está entendendo então às vezes acontecem coisas ruins na nossa vida que a gente não entende no momento que a gente não consegue compreender mas aquilo é Deus acrescentando uma sabedoria e uma graça na sua vida e isso vai servir de chave para abrir uma grande porta na sua vida uma grande porta então se você tem sido alvo de inveja se você tem sido atacado por pessoas invejosas fica na presença de Deus Deus está no controle de tudo amém e nenhuma ferramenta preparada contra você vai prosperar pelo contrário toda arma que prepararem contra você Deus vai converter em benção ele vai converter a maldição em benção na cabeça dos irmãos do José o Egito seria o fim dele deixa ele lá no Egito não tem parente não tem família mas Deus fez do Egito a terra em que José iria governar Deus fez José como governador de todo aquele Egito porque Deus é bom porque Deus é poderoso amém livrou-o de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria antifaraó rei do Egito que o constituiu governador sobre toda a sua casa aleluia glórias a Deus olha que palavra meu amado eu senti de trazer essa palavra para você nessa hora que Deus fale mais contigo se você está sendo alvo de pessoas invejosas porque você tem um sonho um objetivo você tem ali uma vontade de crescer desejo você está caminhando para isso Deus vai transformar a maldição em benção se você puder evitar de falar os sonhos os planos de Deus para pessoas invejosas é melhor talvez atenue um pouco o sofrimento mas tem coisas que é inevitável que nós vamos ter que passar inevitável existem coisas que a gente vai ter que passar que a gente vai ter que encarar para a gente poder conseguir alcançar a sabedoria a graça o crescimento necessário para que então Deus possa cumprir a palavra para que esse sonho então venha se tornar realidade amém escreve aqui embaixo nos comentários operando Deus ninguém impedirá eu vou orar com você Deus vai trazer livramento Deus vai trazer benção para você ok Deus vai trazer ele vai fazer o impossível se tornar possível tá bom meus amados mas vamos pegar aqui alguns testemunhos todos os dias eu recebo aqui testemunhos de pessoas contando as suas bênçãos amém então vamos lá ver o que Deus tem feito aqui na vida das pessoas Deus é tremendo Deus é tremendo tá bom deixa eu pegar aqui esse áudio Roberlan acho que é do Amazonas Amazonas olha só o que Deus fez na vida dele a paz de seu pastor Helder sou do município de Tefé estado Amazonas vou contar um testemunho que através das suas pregações foi tocado amém e curado pelo nosso senhor Jesus Cristo há muitos anos mais de dez anos eu sofria de amarroia durante esses anos já tinha feito dois cirurgias até que em uma live sua eu já estava desacreditado achando que eu teria que passar por outra cirurgia ouvindo a sua pregação uma palavra de cura e a recebi com fé amém as crises passaram e não precisei fazer nenhuma intervenção cirúrgica amém pela graça de Deus recentemente Deus me deu mais uma vitória amém tinha dois processos na justiça meu advogado estava desacreditado que coisa em no caso mais eu tive fé que Deus agiria e ele foi por mim o primeiro caso já tive a vitória pois o meu acusador desistiu do processo amém e o segundo sei que eu terei também já deu certo Deus é meu advogado dou glória a Deus agradeço a ele e por ter operado sobre minha vida e pela sua vida também que é um instrumento nas mãos de Deus amém que Deus te abençoe cada vez mais bonito né estava ali desacreditável e Jesus curou nós servimos a um Deus que é o médico dos médicos eu creio na cura eu creio na cura do corpo da alma do espírito na restauração da família eu creio a palavra de Deus é vida amém é vida e por isso eu faço questão de todos os dias aqui meu amado minha amada trazer pra você essa palavra tá bom é a palavra que vai fazer a diferença é a palavra que muda a sua vida eu já vou orar com você lembrando que hoje meio dia eu vou estar na igreja hoje e você que mora aqui em natal grande natal estou esperando você lá pro culto do meio dia amém hoje é copa tem jogo do brasil eu assisto os jogos do brasil com a minha família e tal mas hoje é um culto que eu faço já desde o início do ano é meio dia é especial e é inegociável então você que mora aqui em natal grande natal está aí uma grande oportunidade de você estar comigo hoje espero você lá avenida deodoro da fonseca 645 aqui no centro de natal sexta-feira é um culto forte é libertação e cura é aquele culto de poder é a maior reunião de libertação que a gente tem na semana tá então é muito forte você né vai na sua igreja hoje e é benção tá meio dia também eu volto aqui no canal do youtube 12 minutinhos eu saio daqui já vou pro altar pra determinar a benção sobre a sua vida meus amados prepara a água prepara o óleo eu quero orar já com você deixa eu só falar aqui de um propósito isso aqui é propósito pra abençoar sua vida o presente abre caminhos pra quem entrega e o leva a presença dos grandes você sabia disso isso aqui é bíblico é bom receber presente é muito bom mas é melhor dar tá bom o presente abre caminho pra quem entrega e o leva a presença dos grandes todos os meses eu peço pra você fazer uma oferta é um valor pequeno mas é pra Deus abençoar a sua vida tá bom do dia 1 até o dia 22 de cada mês então você tem até o dia 22 pra fazer a sua oferta esse mês eu tô fazendo um pouquinho diferente eu tô pedindo pra você fazer uma oferta de 44 reais o dobro tá bom geralmente eu peço com 22 esse mês você vai fazer com 44 tá a benção vai ser dobrada na sua vida tudo que o homem plantar o homem vai colher você vai plantar em dobro você vai colher em dobro tá bom então aqui embaixo tem as contas tem pix tem tudo aqui na descrição do vídeo e nos comentários fez a transferência o pix como você achar melhor o comprovante você encaminha pro nosso whatsapp que é 84 código 3201 1837 escreve lá no whatsapp 2022 benção dobrada benção dobrada tá bom e Deus está abençoando muitos aqui estão contando testemunhos mas muitos mesmo tem um monte de testemunho aqui e eu vou passando e vai mandando conforme Deus vai te abençoando manda o seu testemunho tá e se ainda não aconteceu na sua vida vai acontecer fique firme mantenha essa rotina de oração essa rotina espiritual isso aqui é importante pra você alimentar ter paz amém isso aqui é muito importante ok então você é alcançou uma benção passou foi abençoado aqui através dessa campanha financeiramente também e eu quero encaminhar o meu dízimo eu quero mandar o meu dízimo pra abençoar o trabalho aí no Rio Grande do Norte olha meu amado minha amada é que Deus te abençoe tá Deus te abençoe cada vez mais o seu gesto de amor de gratidão para com a obra a obra precisa ir muito Deus conhece a nossa realidade irmãos sabe né mas todos os meses Deus levanta pessoas pra abençoar então você sentiu pelo Espírito de enviar o seu dízimo as contas estão aqui são a mesma o Pix tudo é o mesmo fez a transferência em caminho comprovante pro WhatsApp escreve lá 2022 caminhos abertos dízimo tá ok vamos orar meus amados quero orar com você agora vai escrevendo aqui embaixo o seu pedido de oração pode escrever aqui e aí eu vou pedir pra você curtir tá curte agora já só clicar nesse botão de joinha aí ó isso aqui vai fortalecendo o canal se ainda não é inscrito ou inscrita se inscreve agora pra você não perder nada pra você não perder nada do que acontece aqui no canal tá bom são quatro orações diárias e eu vou fazer a oração com você agora querido Deus e amado Pai criador do céu da terra e de tudo que nela há eu estou aqui meu Pai unindo a minha fé com teu povo com as tuas ovelhas clamando meu Deus a tua bênção clamando meu Pai pelo teu poder vem meu Deus em nome de Jesus vem fazer transbordar meu Pai as bênçãos na vida do teu povo alguém meu Pai que está aqui sendo vítima de inveja de olho grande de opressão sendo vítima meu Pai de um pensamento meu Deus de tristeza de angústia meu Deus vem trazer o livramento vem trazer força meu Pai vem trazer a paz a tranquilidade meu Deus que essa pessoa precisa pra que ela consiga meu Pai pra que ela possa se estabelecer se reestruturar meu Deus se levantar meu Pai José foi vendido por inveja pelos próprios irmãos mas o Senhor não permitiu com que a inveja o destruísse pelo contrário a inveja dos irmãos fizeram José crescer ainda mais Deus não vai permitir com que a inveja te destrua meu amado ele vai transformar isso em bênção na sua vida a inveja dos invejosos vai fazer você prosperar vai fazer você ser abençoado e abençoada aleluia glórias a Deus meu Pai eu determino que assim seja na vida do teu povo e das tuas ovelhas em o nome do Pai em o nome do Filho em o nome do Espírito Santo amém está consagrado meu Deus nós apresentamos o perfume e apresentamos meu Deus o óleo meu Pai em nome de Jesus meu Deus o perfume e o óleo meu Deus traga a benção meu Pai que haja cheiro de suavidade oferta agradável e benção dobrada em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém a água também está abençoada se você tem aí beba da água e receba a sua vitória receba a sua benção a inveja dos invejosos vai servir para fazer você prosperar e crescer ainda mais fique ligado com Deus amém isso aconteceu com José muito forte isso porque Deus estava com ele Deus está contigo e se Deus é por nós ninguém será contra nós eu vou pedir para você mandar essa essa oração para 33 pessoas copia o link e manda para todas elas isso aqui vai ser convertido em benção na vida dessas pessoas e vai voltar para você porque o abençoador é abençoado seu pastor vai ficando por aqui um beijo no seu coração e até a oração do meio dia e até a oração e até a oração e até a oração